Lezim e'fol, preciso desligar, nos falando quando no celular ou no telefone, aí falamos assim, sempre bom ser educados antes de falar a frase, asif, asif, desculpa, e quando mulher asif, quando mulher, asif, desculpa, asif para mulher, asif para quem que está falando, tá? Lezim, lezim, preciso, precisa, lezim, ikfol, ikfol, usakir, ikfol desligar, sakir, fechar, tá? Lezim, lezim, ikfol, usakir, il khat, a linia, il khat, il khat, il khat e linia di celular ou linia di telefone Porque, lezim, lezim, ma'ndi, non tayo, ma'ndi, kitir, batari, bat-ta-ri-ye Então, quando nós estamos no celular, falando com alguém e queremos desligar por falta de tempo ou por falta de bateria, aí nós falamos, asif, lezim, preciso, ikfol, desligar, usakir, fechar, uma das duas pode falar, lezim, ikfol, usakir, il khat, a linia, Lezim, lezim, porque, ma'ndi, non tayo, kitir, muito, bat-tar-ri-ye Upo de fala, ma'ndi, kitir, wakit, wakit, tempo, wakit Ma'ndi, kitir, bat-tar-ri-ye, non tayo, muito, bat-tar-ri-ye, uma'ndi, kitir, wakit E aí E aí E aí E aí E aí E aí